E muitas vezes não tem tempo, muitas vezes você não tem tempo de fazer aquele almoço no capricho como você merece E é nessa hora que você conta com a churrascaria Galpão Aberta todos os dias a partir das 11 horas da manhã com o melhor almoço de Araguaína Pessoal divino, mas é o melhor almoço da cidade? Sim, é o melhor almoço de Araguaína Variedade de pratos pra você, é no quilo, você só vai pagar o que come E tem a marmita também, às vezes não dá até, divino, eu tô corrido, eu quero uma marmita Lá eles tem uma marmita deliciosa que eles fazem, pronta Ou você pode fazer a sua também, porque é no quilo Tudo isso pra melhor conforto e melhor atendimento pra você Churrascaria Galpão, tá no centrão de Araguaína, em frente ao INSS Comida boa, de qualidade, gostosa, é na churrascaria Galpão Venha saborear o melhor almoço de Araguaína na churrascaria Galpão A maior variedade de pratos, feitos com amor e carinho pra você e sua família Estamos abertos todos os dias, com muito churrasco e muitas coisas gostosas pra você Churrascaria Galpão, almoço no quilo, aberta das 11 às 14 horas Rua Gaúcha, em frente ao INSS, no centro Telefone 3321-3900